O que é, o que é que tem numa igreja, lexa você, o que é que tem numa igreja com a letra, lexa, não é lexa, é, acertou, dessa vez acertou, ele só é invocado, fica aí, lexa, com a letra C, cadeira, hein, cadeira, 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 Sim, tem, é você, Pedrinho, com a letra C, na igreja, agora eu quero saber o seguinte, na produção, é igreja, qualquer uma igreja? Ah, qualquer uma, com a letra C, chapéu, coroa, não aceito, Tempo para o Pedrinho Tem coração? Tem? Coração? Coração das pessoas, dos fiéis Não aceito Cruz, 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 cruz Não, 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 não deu tempo Que que ele falou? Peraí, 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 o que que ele falou? Cruz Não, ele já tinha dado o tempo certo Certo, mas o que que ele falou? Cruz Cruz Mas ele falou cruz depois Cruz, como é a primeira rodada aceita, vambora Tem só, eu aceitei Porque é a primeira rodada Mas ele falou em cima da letra Faltava um ainda Obrigado, gente O que é o que é que tem na igreja com a letra C? Louber É isso aí? Louber 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 Coroinha Correta MC João Capela Capela Correto, aceito Coral Correto Tem só, Leandro Cuto Aceito Leixa Caste e sal Correto, aceito Pedrinho Rapaz, eu não sou muito de igreja, não É, não é só de igreja, não, viu? Confessionário 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 Aceito Louber Louber Caixão Quando morre alguém faz na igreja, não O que? Na igreja, não 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 aceito Não Caneta pra marcar Não aceito Carro A igreja tem um carro pra levar Tempo Tem da igreja, não Tempo para louber Cristo 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 Cristo, aceito João Crucifixo Crucifixo Correta Bruno Bruno, é você É eu já? Crisma 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 Correto Leandro Casamento Casamento Correto Cortina Não aceito Mas aquelas cortinas que ficam atrás Não aceito Cale-se 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 ou aceito Pedrinho Comunhão Comunhão, sim Correto Loupe Rapaz do céu, hein? Nove horas depois Tempo Caiu de mim de novo, hein? Loupe Conversão Conversão Vocês convertem Não, não, não Não, não Você não acertou Pegue o seu banquinho E sai Não, não Você não acertou Meu Deus Você não acertou É de seu banquinho E sai Comunhão Começa você, João Quanta bobagem, meu Deus Alô, João Alô, João Você já virou a mão Você já virou a mão A cara dele João, você é de São Paulo, né? Isso De onde é? São Paulo Java Rural Hoje a cena Na Zona Norte Mais um assunto O que é o que é que tem no corpo humano com a letra? Você começa, João Se for com a letra P, cuidado, hein? O Órgãos Hein? Órgãos, correto Bruno Ovários Ovários Ovários, aceito Leandro Olho Olho Correto Orelha Orelha Aceito Pedrinho Osso Osso Aceito Ouvido Ouvido Aceito Bruno Ombro Correto Leandro Tempo Osso Já foi falado Órgãos Já foi falado Organismo Não aceito Ombro Vai, vai Tchau Você não acertou Pega o seu banquinho Pensada De mozinho Pega o seu banquinho Você não acertou Pega o seu banquinho Leixa Leixa